Música Olá, tudo bem pessoal? Nesta edição do Fevale no Ar, você confere um projeto que vai floreir o Campus 2 da instituição. Conheça ainda o trabalho dos atletas de natação e atletismo da Fevale. O programa começa agora. O Campus 2 da Fevale deve estar mais florido na próxima primavera. Isso porque algumas espécies de árvores receberam mudas de orquídeas e bromélias. A coordenadora, Anette Droste, e os alunos do curso de Ciências Biológicas estão desenvolvendo o projeto Orquídeas, com uma espécie chamada Catleia Intermédia, que é nativa do Rio Grande do Sul e é ameaçada de extinção. Ele engloba a parte de biotecnologia vegetal, que é a produção de plantas em laboratório, para que então elas possam ser reintroduzidas no seu habitat natural. Nós partimos para o levantamento de identificação. Nós já realizamos essa identificação em 80%. Desde o ano passado até o março, nós estávamos identificando. Então, o que nós fazíamos? Nós fazíamos expedições a campo, na qual nós coletávamos material. E esse material era levado para o laboratório para a identificação. Até o presente momento, foram feitas as amostragens de 80% do campus. São aproximadamente 800 indivíduos arbóreos, que pertencem a 20 famílias e 55 espécies, aproximadamente. Uma pesquisa feita na Universidade Fevale desenvolve no Laboratório de Biotecnologia Vegetal da Instituição diversas mudas da planta. Esse projeto é vinculado ao Programa de Pós-Graduação e Qualidade Ambiental da Universidade Fevale e ao curso de Ciências Biológicas. Como resultado, então, agora, depois de dois anos que esse projeto está sendo desenvolvido, nós conseguimos observar, então, sobrevivência de mais ou menos 50% das plantas, o que nós acreditamos que seja bastante alto, justamente porque elas apresentam sobrevivência muito baixa nessas primeiras fases de crescimento, de desenvolvimento. A ideia dos pesquisadores é continuar com o monitoramento dessas plantas até que elas cheguem à idade adulta. Os dados já estão sendo apresentados em alguns eventos científicos. E para celebrar o aniversário do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, a Fundação Médica do Estado e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre promovem a exposição Vontade para Tudo na Vida. A mostra conta com a participação de 52 artistas, entre eles a professora da Universidade Fevale, Alexandra Eckert. A exposição está aberta para visitação até o dia 10 de maio no Hospital de Clínicas, sempre das 2 até as 7 horas da noite. Ela aborda o ciclo vital humano, desde a fase conceptiva, passando pelas diferentes idades, infância, adolescência, idade adulta e maturidade até o pós-vida. E um atleta da Universidade Fevale se prepara para a competição de atletismo em São Bernardo do Campo, São Paulo. A competição aconteceu nos dias 11, 12 e 13 de abril, na quinta edição do Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo de Juvenis Interclubes. Na disputa, Guilherme Escolar enfrentou a prova de 400 metros com barreiras. Agora, ele se prepara para o próximo desafio que será em agosto na cidade de São Paulo. E conforme foi chegando o campeonato, a gente começou a trabalhar com mais técnica de barreira e até fazer algumas provas. Fui para Sojipa, ali em Porto Alegre, fazer algumas competições para aplicar 400 metros com barreira mesmo, no qual eu ia trabalhar a técnica, a passagem de barreira, para me adaptar para o campeonato, para a prova que foi em São Paulo. O atleta vem se preparando desde o começo de janeiro para as competições. Esse ano ele está voltando à velha forma do Guilherme, já teve um bom resultado nesse Campeonato Brasileiro que passou. E a ideia agora é ele entrar no ranking entre os 10 melhores, já está entre os 10, mas se manter e talvez melhorar a sua posição para entrar nesse Campeonato Brasileiro que vai ser em agosto. Continuando a falar do sucesso dos atletas da Fevale, dois nadadores conquistaram medalhas em competições recentemente. Gabriel Costa conversou com eles e traz as informações. Vanessa disputou a primeira etapa do Circuito Máster de Natação deste ano, vencendo nas provas 100 metros borboleta e 50 metros peito. E a preparação para a competição foi intensa. Eu vim treinando desde o início do ano, todos os dias, e procurei manter o foco para chegar e vencer. Já Lucas terminou o primeiro semestre do torneio Classe Aberta com a medalha de bronze nos 50 metros costas. Está sendo voltada para o estadual, que é em junho, só que geralmente quando tem competições, a gente dá uma relaxada para conseguir competir bem. Então a preparação é focada para lá, mas ainda consegui nadar bem esse campeonato. O treinador dos nadadores acredita que eles têm experiência e potencial suficientes para se tornarem grandes profissionais e foca seus atletas para o campeonato universitário deste ano. Os dois, curiosamente, nadam às vezes nas provas, são as provas de costas, 50 e 100 costas. Então a gente treina todos os dias, de tarde, são duas horas de água, mais treino físico, e aos sábados pela manhã. E tem mais a parte musculação, que é a parte que é fora do ambiente aqui da piscina, que daí se realiza no clube mesmo. Os dois atletas ficaram contentes com os resultados alcançados e almejam grandes conquistas para o futuro. Foi a minha segunda medalha de classe aberta e é bem concorrido, assim, tem vários atletas, os de Porto Alegre, eles são campeões brasileiros e participaram no campeonato e eu consegui acabar em terceiro, ainda na minha melhor prova, que é os cantacostas. Essa competição foi uma etapa do circuito que tem quatro etapas. Então eu ganhando essa competição, eu já ganho pontos para a próxima, que no final eu posso ser a grande campeana. Parabéns a esses e outros atletas da instituição. Depois do intervalo, você confere um programa que busca alavancar a autoestima e a renda de mulheres do município, falando de moda. Fica aí que eu já volto. Tchau. Tchau. Tchau.